Denner, muito vivo ainda no nosso arquivo, lindos gols portugueses de São Paulo, foi 2 a 0, taça São Paulo de futebol júnior, dois gols do Denner. O S4 que dirigiu o time da portuguesa invicto naquela oportunidade, é o golaço do Denner, o portuguesa ganhou de 2 a 0 e ganhou o título. Arisco Barbaridade, contra o Grêmio, o final da taça, 4 a 0 para a portuguesa. 25 de janeiro de 91. Essa portuguesa de Palmeiras, um gol de Denner, com profissional, na ação do Júnior, 1991. No segundo tempo, grande gol, grande gol, comemora, e com muita razão a torcida da portuguesa, este golaço do Denner. Agora contra o Internacional de Ribeira, bonito gol de Denner, ó, ó, uma escola de bola, é o samba, que beleza, que beleza. Portuguesa ganhou do Inter de Ribeira por 1 a 0, repete, repete. Vale a pena, não vale? O menino Denner, 1991. O meu Denner na seleção brasileira, contra os Estados Unidos, o brago é 3 a 0. Ó, o gol do Denner. Jagerão que estirar acabou jogando lá dentro. O Gil colocou o gol do Denner. Aí sim ele tem algo em comum. Portuguesa e Juventus, 1992. Tentou a desembaraçar, conseguiu, rolou! Denner! Um gol de craque, um gol de craque, sem dúvida alguma. Portuguesa e Guarani, dois gols do Denner, 4 a 0 para a portuguesa, seu primeiro, 1993. Do arquivo exclusivo da rede Bandeirantes de televisão, os gols de Denner. A nossa homenagem é um eterno craque. Conto 2 a 4, o Guarani 0, ele fez dois gols. Ó, a passadinha rapidinha do Denner pelo Grêmio de Futebol, Porto Alegre, faz passada de craque. Aqui é o gol, encontro o Guarani de Garibaldi, no dia 9 de junho de 1993. Aí, contra o Guarani do Rio Grande, contra o gol do Denner. Agora vamos atender o Toninho Figueiredo, o Boca treinador do Júnior. O super craque da camisa número 9! Realmente, o Denner é um jogador inesquecível.